O que está por trás do xilique do presidente da República? O presidente da República é xiliquento quando tem algumas coisas que acabam afetando. Primeiro, o que está perturbando ele é o aumento na percepção da população sobre sua responsabilidade direta sobre os 500 mil mortos no caso da Covid dos 14,8 milhões de desempregados na pandemia. A Avenida Paulista, neste sábado, foi um termômetro desse descontentamento. Ele teve mais gente na Paulista neste sábado do que no último protesto, no dia 29 de maio. Além disso, o presidente também está preocupado que a CPI da Covid começou a fase de rastrear o dinheiro das negociações para a compra de vacina, para a compra de remédios ineficazes para doenças como a cloroquina e há suspeitas de que empresários aliados do presidente tenham se beneficiado financeiramente, ou seja, corrupção que produziria cadáveres. Agora, tem um ponto importante nisso aí, que é o seguinte, não é a primeira vez que o presidente da República age de forma descompensada com profissionais de imprensa. Isso aqui é quase o novo normal, um levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas colocou Bolsonaro como principal agressor à imprensa no Brasil. Mas há um padrão de comportamento agressivo em público. Os casos mais gritantes envolvem mulheres jornalistas como alvos. É inacreditável. Você teve esse caso da repórter, da afiliada da TV Globo, no dia 1º de junho tivemos a apresentadora da CNN Brasil, Daniela Lima, que foi chamada de quadrúpede pelo presidente. Tivemos, no ano passado, um caso gravíssimo envolvendo a repórter da Folha, Patrícia Campos Melo, em que o presidente comprou e repercutiu uma fake news produzida pelo bolsonarismo, de que ela teria se insinuado sexualmente para obter informações e prejudicá-lo. E aí a gente tem uma série. Se você for levantar a capivara do presidente nos últimos dois anos e meio, o que você vai mais ter é ataques vis-violentos, agressivos contra mulheres jornalistas. Ou seja, pelo menos no final das contas, pelo menos no final das contas, Bolsonaro é coerente na sua misoginia. Considerando que as reportagens e investigações contundentes são produzidas há tempos, as mais contundentes são produzidas há tempos por mulheres jornalistas, colocando em risco a realidade paralela que o presidente tenta vender à população brasileira de que está tudo bem, de que basta remédios ineficazes para resolver, de que isolamento não funciona, de que máscara é uma besteira, de que vacina é menos eficaz do que pegar o vírus. O ódio de Jair, para além da expressão clara dessa misoginia, ele é sintoma de medo. Jair está com medo. E quando está com medo, Jair ladra.